Do livro Mãe, Antologia Mediúnica e Psicografia de Francisco Cândido Xavier Trovas de Mulher Mãe, uma sílaba só, com sentido tão profundo, Deus a juntou em três letras toda a riqueza do mundo. Não chores, mãe desprezada, na aflição da noite fria, Deus te reserva outra estrada e a benção de novo dia. Dizes, mulher em desdouro, mas se é mãe que vela e afaga, Deus já fez dela um tesouro que o mundo inteiro não paga. O mal, gritaria em vão, se cada mulher sem lar, tivesse no coração um filho para beijar. Fé viva na alma que chora, lua cheia em noite fria, agasalho de esperança, pão nosso de cada dia. Luísa Amélia Fé viva na alma Fé viva na alma que chora, lua que� 대해서 se esc vir who según os lados do mundo. Fé viva na alma que chora, pão nosso de cada dia. Fé viva na alma que chora, homenagem e pais학, mãe, pais wired para a pareja,